Gravando. Muito bem, muito bem, muito boa noite. Mais uma atividade do time de elite do professor Rubim, chamada Extra, em companhia com o professor Felipe Camilo da Lauba. Estamos aqui para uma atividade de recepção dos colegas, a atividade IAD, uma atividade inovadora do nosso time de processo, que vai buscar, além dos cursos em company, que a gente já vinha fazendo, além do nosso grupo de estudos, que está em desenvolvimento, além de tantas atividades que a gente vem fazendo de processo ao longo da semana, nos grupos do WhatsApp, na nossa live nos nossos redes sociais, começando aí a semana, na segunda, já com o podcast também do Mago. Nós temos quarta-feira aí os 30 minutos de processo previdenciário, e a gente tem também já no fim de semana o informativo do Mago, responsabilidade do professor Camilo. O informativo do Mago já nem é mais do Mago, que nem a música, que deveria ser do playlist do Mago. Eles estão me autorizando a influenciar, para vocês saberem um backstage, que eu tive que ligar para reclamar, que o meu playlist ainda não está sendo tocado no informativo de sábado. Mas é dado aí o grau de confiança e também de participação que vem sendo feita para o professor Camilo no sábado. E no domingo, nossas lives de domingo, aliás, já adianto para vocês que essa live de domingo vai pegar fogo de novo, os cinco anos do novo CPC, o que ainda está por vir, o que ainda pode ser objeto de melhoria no código, uma super live aí, com celebridades aí no domingo. Então, a gente está com uma série de atividades e a gente resolveu ainda abrir mais uma atividade, que é o IAD, com os vídeos editados, com os vídeos curtos, para o pessoal que tem pouco tempo e que interessa até examinar de uma forma autônoma as questões. Então, pode ver um vídeo de 10 minutos por dia, por exemplo. Então, é mais uma atividade que a gente começa. E, evidentemente, que o tema era dos cinco anos do novo CPC, os cinco anos do código de 2015, foi o tema escolhido para a gente trabalhar. Dentre esses 18 pontos, um deles que mais chamou a atenção nossa, até mesmo na hora de gravar, é esse ponto das audiências e a interpretação aí de um artigo específico do código, já que o nosso objetivo era examinar alguns artigos do código, que é o artigo 379, que tem uma redação absolutamente, não só complexa, mas também torta, e que me chamou a atenção, e chamou a atenção do professor Camilo, desde o primeiro momento, e, evidentemente, interfere, porque está falando de audiência, interfere no processo previdenciário, nas atividades que a gente vai ter no âmbito do processo previdenciário. Então, gostaria de dar boa noite a todos os colegas que estão presentes nesse encontro, nessa aula fechada, que foi aberta para os colegas que adquiriram em primeira mão, no pré-lançamento, o curso dos cinco anos do Código de Processo Civil. E vamos começar, então, com o professor Camilo conduzindo aí essa atividade de hoje. Eu fico, então, na retagordo fazendo algumas observações, mas essa parte das audiências aí é uma parte que sempre o professor Camilo tem na audiência das provas, sempre teve muito interesse e continua tendo no seu doutoramento da PUC do Rio Grande do Sul, em que ele trabalha muito essa questão hoje dos modernos meses de prova. E vamos estar debatendo no plano de fundo esse artigo 379. Então, estamos gravando esse nosso encontro também para podermos eventualmente usar como material aí de conteúdo para as nossas redes. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode construir. Vocês podem usar o chat para a gente ir interagindo. e no final a gente abre também para perguntas como tradicionalmente a gente faz nos nossos encontros ao vivo que a gente vai continuar a desenvolver aí por todo o ano de 2021. Professor Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela parceria, obrigado pela paciência. o time cresce de uma forma muito forte, muito rápida, batemos uns 530 membros nesse início do mês de junho, nem todos evidentemente estão ao vivo, o que eu acho até que é um equívoco, acho que o pessoal deveria estar mais ao vivo, mas é uma correria louca, a gente sabe, mas muito desse crescimento e muito dessa produção se deve à tua presença, se deve à tua parceria, é mais do que o irmão para mim, é uma pessoa da minha mais absoluta confiança e tecnicamente consegue me acompanhar, que você sabe que não é fácil acompanhar o Mago, ou não está muito bem em condições clínicas, ou tem que ser muito rápido para raciocinar comigo, e o professor Camilo tem todo esse cabedal e me orgulha muito de estar comigo e está me dando todo esse suporte, e certamente ele faz isso acreditando no projeto a médio e longo prazo e como foi uma parceria muito espontânea, uma parceria que se consolida sem papel, se consolida como eu acho que as coisas têm que ser no fio do bigode e na confiança que se renova todos os dias, então mais de um dia juntos aí e eu fico muito feliz com a tua presença, como também de cada um de vocês que são da minha família, são do time do Professor Rubim, é muito bom conhecê-los, não só pelo nome, mas também conhecê-los pelas fisionomias, saber da alegria, do sentimento de pertencimento que vocês têm de estar aqui comigo, de estar com o Professor Camilo, de estar no time de elite, e eu tenho certeza que quem não está nos inveja pela quantidade de conteúdo e pela quantidade de fluxo que a gente alimenta durante a semana, que é algo realmente muito forte, muito fora da curva e quem está de fora demora para pegar o cometa, demora para segurar, quem está dentro vai acompanhando muitos com dificuldade, mas quem está de fora tenho certeza que os inveja pela condição de fazer parte de um time tão forte e com pessoas no comando tão capacitadas para conduzir, porque não é fácil conduzir uma máquina com tanta gente, com tantos grupos, com tantas necessidades de atualização e quem se expõe, quem está na linha de frente sempre sofre bastante, inclusive com a internet, né? Eu estava tão desgastado ontem, tanta dificuldade que eu tive para dar aula que eu não conseguia mais nem continuar, né? De tanta força que eu fiz para conduzir. Estava aparecendo o Ayrton Senna lá dirigindo com duas marchas lá, sem internet, com 4G, com 3G, com 2G, com balançando aqui o barraco inteiro. Mas é assim, a gente não desiste, é por isso que é o time que tem foco, esse é o time de elite e é assim mesmo e fiquei muito feliz que a gente conseguiu conduzir com todos vocês presentes aí, incentivando, dando força. e esse respeito no IAD nem sempre é fácil de se ter, né? Isso demanda muita credibilidade e também demanda muita responsabilidade de vocês, demanda muito interesse e demanda muito comprometimento de vocês. Vocês são mais do que educados, vocês são pessoas que compraram isso aqui comigo, esse projeto comigo, esse tempo comigo, né? A gente passa, quem sabe, mais tempo aqui do que muitas vezes aí com a nossa família. Isso tem um preço, mas isso também tem uma recompensa, né? Isso tem uma recompensa porque a gente sente que está fazendo a coisa certa, que a gente está caminhando de uma maneira correta nas coisas, a gente está crescendo naquilo que a gente faz e tenho certeza que fazendo a coisa certa a gente tende aí a continuar e a fazer o time cada vez mais forte e trazendo esses novos produtos para o futuro, né? Trazendo esses novos produtos para o futuro, quem sabe, já pensando em 2022, um time de elite que já possa ter um plano ainda maior com presencial, com ao vivo e AD juntos. Tudo a gente está pensando, tudo a gente está amadurecendo sempre para produzir conteúdo de qualidade e conteúdo maximamente atualizado, né? E repito para vocês, para fazer isso tem que ter um grau de exposição, exposição e de tempo muito grande, né? e se a gente não tivesse conteúdo, não tivesse bala na agulha, certamente a gente já teria ficado pelo caminho, né? Então, professor Camilo, vamos a mais uma atividade, vamos ver o que que tu nos traz aí de conteúdo de ponta e a gente vai dialogando aí sobre o artigo 379. Não era para falar nada, mas eu sempre faço, eu acabo falando, eu já acabo me emocionando um pouco e acabo falando mais do que eu deveria, mas como é o momento aqui de a gente estar no petit comité aqui com o núcleo duro aqui, digamos assim, do time de elite, com quem compra a causa mesmo, né? Acho que é importante a gente falar com o coração sempre, como eu faço, mas falar dirigindo é a cada um de vocês, todo o meu carinho e todo o meu orgulho da gente estar passando mais um tempo juntos. Professor Camilo, por favor. Então, vamos lá. Pessoal, então, a gente está fazendo essa aula, eu chamei aqui aula de abertura do curso de IAD, aula de abertura que eu e o professor vamos fazer um diálogo sobre o não comparecimento na audiência, o não comparecimento não sobre a não manifestação da audiência e as suas consequências. Eu acho que o professor, eu botei hoje ali no meu Instagram e se vocês olharem, assim, como eu tenho envolvido com vocês muito, então eu acabo conhecendo cada um, ainda mais que eu fico ali por trás, ali analisando, vendo a manifestação. Eu acho que tem um perfil o time de elite, né? O time de elite hoje tem um perfil. Eu até, quando eu tenho, algumas pessoas eu tenho falado que elas se enquadram ou não no perfil, né? Porque está sendo, e quem não tem o perfil acaba tendo, quando entra, porque ver como as coisas funcionam, né? Isso é muito bacana e por trás disso, e eu também tenho falado, eu acho que é uma missão que aí está no Rubi, né? A missão de ensinar, que são poucas pessoas que têm essa dedicação, essa disponibilidade para ensinar, né? Porque demanda tempo e querer ensinar, né? Não por questão financeira, porque até o Rubi nem precisava, é mais um desejo, uma vontade, né? Que a gente, acho que a ideia de participar do time de elite vem muito disso, em acreditar no que ele está falando e é verdadeiro, né? Senão as pessoas não fariam, não participariam. Então, agora, com esse passo novo aí, agora o Rubi entra no, o time de elite entra no 4.0, né? Na educação 4.0. também que é importante, né? A gente tem que mudar e a gente tem que criar técnicas de educação e ainda mais no direito previdenciário que está toda hora mudando, né? Tem que ter formas. Então, uma, alguns de vocês gostam do grupo do WhatsApp, os outros não gostam. Então, a gente tem que procurar, alguns gostam de aula longa, outros aula curta. Então, a gente tem que ter coisas assim que, produtos, estratégias, não é nem produtos, estratégias que, que todos vocês aceitem, né? Que não é fácil, a gente pensa muito, tem muita gente por trás. Então, essa aula, a gente pode chamar de aula inaugural aqui do EAD, é mais sobre a prova testemunhal, né? Então, por isso que eu coloquei ali a figura, né? Da prova testemunhal, assim, de uma maneira tão antiga que hoje nem é mais assim, né? Não funciona mais a prova testemunhal dessa maneira. no juramento, né? Juro dizer a verdade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar com uma introdução é o direito à prova. Pode passar, professor. O direito... O direito à prova, né? O direito de provar é o direito que cada um tem de demonstrar, é um direito tão importante, né? Que está junto com o direito de defesa. O direito de defesa é o direito de alegar, o direito de provar, o direito de recorrer. Então, o direito à prova está dentro desse direito de defesa, que é tão importante, que é a forma como nós encontramos de levar os nossos argumentos para dentro do processo, para convencer o juiz sobre um determinado ponto de vista, né? O que, no caso, é o ponto de vista ou do autor ou do réu. E aí, a gente vai ter esse direito à defesa hoje tão amplo, né? E o direito de provar também tão amplo, junto com o direito de defesa. E aqui eu gosto de falar também que a prova, aqui é mais teórico, né? Mas que a prova, esse direito que está incluído aqui dentro do direito de defesa, ele é um direito... A gente pode ver a prova como argumento ou como demonstração. Eu gosto da ideia da prova como argumento, mais do que a prova como demonstração, né? Por quê? Porque a prova como argumento é a prova quando eu pego a... Eu levo junto com as minhas alegações escritas, meios materiais, eu arrolo documentos, arrolo testemunhas e todas essas provas, elas... Todos esses instrumentos que eu levo para dentro do processo, eles têm um objetivo, que é convencer o juiz. Então, o autor leva as suas provas junto com os seus argumentos, o réu leva as suas provas junto com os seus argumentos e aí o juiz, eu não sei se o Rubim concorda, mas eu vejo a prova como um argumento no sentido de tentar convencer o juiz da minha alegação. Por que isso é importante? Porque se eu penso na prova como um argumento, de um lado, e aí a outra forma de ver a prova como demonstração, demonstrar que o fato é verdadeiro. Por que que é importante? Porque na hora da gente buscar a verdade, a prova como argumento não busca a verdade, ela busca a probabilidade, ela tenta convencer o juiz no fato. E se a gente vê a prova como demonstração, a gente vai buscar a verdade. E aí é que vem aquelas decisões que a gente conhece de, ah, não chegou a verdade absoluta, a verdade absoluta não foi alcançada, a verdade real. Então, no meu ponto de vista, com o Reichel, no livro do Reichel ele traz essa situação bem colocada, bem explicada, a prova então não é um, ela não é um, não visa mostrar a verdade, mas ela visa tentar convencer o juiz de que aqueles argumentos são verdadeiros, isso vai impactar lá no resultado do processo, que aí a gente não vai precisar mostrar, o juiz não fica vinculado à busca da verdade, a verdade real, mas uma verdade possível, uma verdade alcançável, uma probabilidade. É, eu não vou voltar, porque eu acho que o Rubim vai tratar disso no company, porque a gente vai ter, eu fiz várias bancas com o Rubim com relação às provas, não sei se tu lembra, Rubim, que aí tinha uns trabalhos que tratavam dos níveis de verdade, que é interessante, quanto de prova a gente precisa no auxílio doença? Quanto de prova a gente precisa na aposentadoria por invalidez? É a quantidade de prova para dizer se o fato é verdadeiro, não é verdadeiro, se eu convenço o juiz, quanta prova eu preciso para convencer o juiz? Se a gente partir de um nível de verdade, de prova, de uma necessidade de prova absurda, como no direito penal, a gente nunca vai conseguir ou dificilmente vai conseguir que uma ação seja julgada, procedente no direito previdenciário. Então, esse padrão de quanto a gente precisa de prova para cada tipo de situação é super importante conhecer para argumentar. Você já pensava num processo de auxílio doença e ter a necessidade de dois peritos para demonstrar a verdade, para demonstrar que o meu fato realmente... Então, a gente partiria de um nível de convencimento a prova além da dúvida razoável. A gente tem que tirar qualquer tipo de dúvida. Eu acho que no direito previdenciário, se a gente fosse... Quando a gente trabalha com o direito previdenciário, a gente não precisa de tanta prova. basta ver agora nas aposentadorias rurais que o que é preciso para a aposentadoria rural, testemunho escrito, declaração escrita e documentos. O nível de necessidade de prova diminuiu muito. Muito. e aí, com relação a isso também, eu não trouxe aqui para não ficar cansando vocês, mas vai sair um artigo meu e do Rubim que a gente colocou lá no artigo em função da automação dos documentos. Eu acho que também tem a ver com isso. Com a automação dos documentos, essa substituição da prova oral no rural pela prova, vamos dizer assim, documental, ela parece que dá credibilidade. Eu mostrei até no artigo, eu e o Rubim a gente colocou no artigo um linkzinho lá no despacho para o juiz, que o juiz vê como é fácil. Antes não era tão fácil, o juiz coloca um link assim, diz assim, autor preencha o documento que está no link, então clica ali, imprime, assina e me envia. Para quem é mais antigo aqui, no direito previdenciário, sabe que não era assim, que não tinha isso, de clicar num link e daí o link tu imprime e joga ali dentro do processo eletrônico e tudo é resolvido. Eu acho que isso daí tem esse reflexo na questão da quantidade de prova. Ele diminui o nível de exigência. Aqui nós estamos trabalhando daí com uma prova mais, com um nível de convencimento para o juiz bem na probabilidade. Não precisa ter uma dúvida além do razoável, nada disso. O fato é provável, acho que até um pouco menos da probabilidade, até menos, um pouco menos provável. Então, feita essa introdução... Deixa eu só colocar... Deixa eu só colocar aqui que... Eu concordo, eu concordo com essas questões aí do direito à prova que trabalham com a lógica de um modelo de constatação da verdade. Essa é a expressão que o professor Puginique usa, modelo de constatação da verdade que é menor do que a certeza e mais do que a dúvida razoável, que seria o modelo de preponderância de provas. Eu também acredito no modelo da dúvida a favor do segurado, o indúbio para o mísero, eu acredito muito nessa questão, mas... Primeira vez que eu vou fazer uma conexão que é a seguinte, eu tinha falado na live anterior da nulidade da sentença por falta de fundamentação, e o artigo mais importante do código que é o 419 prazo 1º inciso 4º olha o que que ele vai dizer que é nula a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de em tese firmar a conclusão adotada pelo julgador. Então não enfrentar todos os argumentos e aqui eu sempre li inclusive lá no livro naquele livro de Centeza e Recursos pela Paixão de Editores eu digo que quando o código fala aqui em não enfrentar todos os argumentos ele está falando em não enfrentar todos os argumentos técnicos e também todos os argumentos formatórios e que se encaixa exatamente com esse com essa tua introdução aí Camilo mas a tese do Incompany então o outro já estava com ela você sabe que todo Incompany tem que ter uma tese não é? não eu estou com uma outra tese na cabeça eu estou com uma outra tese eu estou com uma outra tese que é que é Surprise só para o dia só para o dia 16 é 18 de junho não é? mas então aqui veja que interessante esse artigo que eu sempre disse que era o mais importante mas não tinha feito essa análise tão assim tão técnica do ponto de vista da escolha das palavras aqui pelo pelo legislador no código mas então o que é não enfrentar todos os argumentos claro que eu sempre achei aqui que é não enfrentar todas as provas quando por exemplo num processo previdenciário o Gil se julga com base no laudo e não fala dos outros meios de prova que foram juntados pela parte então tem essa questão aqui que eu acho que fecha bem com o que o professor Camilo colocou eu não queria não quero falar muito hoje mas ficou muito legal e quando a Taquira fala aqui que a juíza não vai fazer audiência em razão da pandemia e recriou a juntada de depoimento escrito das testemunhas que o filho é reconhecida teve a Nayara que me ligou os detalhes para perguntar como é que ela vai fazer isso como é que ela faria isso na petição inicial que ela achou interessante a gente fazer a juntada dos depoimentos das testemunhas já na petição inicial aí eu divirjo um pouquinho do professor Camilo eu não vejo como eu não vejo como ilícita essa prova assim ou ou o beirando ilicitude mas aí tem um reforço Taquira quem sabe que seja o seguinte que eu acabei elaborando falando com a Longe de Tarde juntar o depoimento escrito mas por que não com a firma reconhecida em cartório mas por que não juntar também o link fazer o vídeo por que não fazer teve um relato de uma colega também de Santa Maria a doutora Dalla Porta que falou em fazer pelo Zoom mesmo juntou o link do Zoom com a inquirição da testemunha e depois reduziu a termo basicamente reduziu a termo gravou antes e depois reduziu a termo a gravação com firma reconhecida ou até mesmo poderia se cogitar que de ata notarial mas a firma reconhecida já me parece que seja suficiente mas por que não juntar os dois foi que hoje de tarde debatendo com a colega eu acabei pensando sobre essa hipótese para dar mais credibilidade eu acho que a ata notarial ali da Taquira eu acho que a Taquira deu ninguém está fazendo ainda a Taquira eu acho que a ata notarial daria um daria uma sabe aquela capa de verdade aquele aquele invólucro que precisa não de verdade de credibilidade melhor eu acho que a ata notarial eu estou tendo bastante depoimento eu acho que se tiver uma ata notarial eu acho que vai ser eu acho que essas provas vão ser validadas que aí vai entrar na privatização da prova na privatização da prova mas que interessante essa data aqui por isso que eu gosto de conversar com vocês em alta notarial interessantíssima eu acho que dá uma reforçada eu acho eu vou dar meu ponto de vista só abrindo parênteses aqui que vai ser a declaração escrita em casos que não tem autorização legal eu acho que vai ser difícil o juiz vai ter que acabar ouvindo a testemunha também sim mas ele pode ele pode enquadrar ele pode enquadrar como prova típica mas não como prova ilícita não, não ilícita não a típica mas daí teria que respeitar o contraditório mas na prova emprestada eu estou fazendo esse contraponto no nosso artigo na prova emprestada o contraditório é diferido se aceita o contraditório é diferido e se aceita que não haja identidade de partes então eu não vejo nosso sistema tão fechado e a própria interpretação do conselho da justiça federal sobre isso não me parece tão fechada um contraponto é a privatização da prova bem acho que é um assunto novo ali a Taquila trouxe acho que é importante até eu vou anotar aqui da ata notarial que é bem interessante essa é a Iane está colocando aqui uma questão que eu ia falar que o problema da ata notarial é o preço daqui a pouco por isso que no caso concreto Iane concordo contigo eu sugeri eu sugeri pela questão do preço a gravação da testemunha e depois a levar termo botar no papel e e reconhecer firme em cartório das testemunhas já me parece que se as por aí já temos presente o cenário de licitude embora a prova seja atípica professor Camilo pode seguir vamos seguir pessoal esse assunto é super bom ainda bem que vai ter um encontro para aprofundar tem muita coisa acontecendo nova então agora a gente vai para o assunto que está lá pessoal feita essa introdução esse tema está lá no EAD o professor Rubim dá uma resume esse assunto e depois ainda tem o e-book todo ele trata também do assunto esse de permanecer em silêncio em audiência e os efeitos penais olha que interessante se a gente não se a gente lê esse artigo assim o 379 que é o foco do debate o 379 diz assim preservando o direito de não produzir prova contra a si própria incumbe a parte comparecer em juiz em juízo respondendo ao que lhe for interrogado então aqui se a gente lê esse artigo 379 a gente vai parar e vai pensar vai a parte pode não falar quando o juiz pergunta sem nenhuma penalidade e aí vem a interpretação do artigo qual é a extensão desse artigo se a gente comparar com o CPC de 73 eu fui lá pegar ele pescar literalmente eu peguei ele e aí o caput ele é bem parecido com o 379 e é o era o 340 de 73 e diz assim além dos deveres enumerados no 14 compete a parte comparecer em juízo respondendo-lhe ao que for interrogado agora olha o atual preservado o direito de não produzir prova contra si própria qual é a extensão desse direito que a parte tem de ficar em silêncio em qualquer caso ou tem uma limitação nesse dever de nessa possibilidade de não de comparecer em juízo e não responder ao que for interrogado a resposta está no enunciado 31 do conselho da justiça federal que ele vai dizer olha a parte até pode comparecer em juízo e não falar mas em qualquer situação não não é em qualquer situação só quando tem reflexos no âmbito penal por que isso? porque o o artigo 388 no código de processo civil que vai dizer lá as hipóteses em que a parte pode não não falar o 388 ele vai dizer assim a parte não é obrigada a depor sobre fatos quer dizer então ela não precisa falar sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados então se num depoimento daí depois a resposta vai se é no depoimento pessoal ou é quando ou é no interrogatório né depois no fim é o fechamento disso tudo mas em tese por enquanto quando que a parte pode não vocês podem orientar o cliente olha ele não precisa responder em qualquer situação ele não precisa responder não ele não precisa responder quando 388 do código de processo civil a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados é essa extensão dada ao 379 então tem que envolver questões criminais que ela estaria sujeitas ao prestar o depoimento e aí eu vou avançar um pouquinho aqui ela teria o direito de mentir será que o fato de ela não tá obrigada a falar autoriza ela a mentir que aí é outra coisa né mais avançado não o direito de me parece que o direito de mentir não tá autorizado em nenhum dispositivo legal inclusive tá proibido que é no artigo 77 e 80 do código de processo civil que vai dizer que é litigância de má-fé 77 não pode expor os fatos tem que expor os fatos em juízo conforme a verdade que foi aula de ontem no no mago e é considerado litigância de má-fé quem alterar a verdade dos fatos então o direito de não falar não dá não não permite que a parte possa mentir então é diferente ficar em silêncio é uma coisa e mentir é outra então o direito ela não tem o direito de mentir o 386 também é interessante em relação a essa matéria aqui a parte o 386 pode a parte não responder ou empregar evasivas quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado então não responder ou empregar evasivas ou seja aquela resposta genérica o juiz apreciando as demais circunstâncias elementos de prova declarará na sentença se houve recusa de depor então se a parte se o juiz considera que houve silêncio aqui no depoimento pessoal a penalidade vai ser a confissão por isso que é importante entender a extensão do artigo 379 Camilo esse artigo 386 tu mencionaste agora depoimento pessoal mas tu acha que ele ele se prestaria tanto para o depoimento pessoal quanto para 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 o interrogatório no sentido de que o juiz pede esclarecimento para parte que o depoimento pessoal sempre requerido pela parte contrária não é eu acho que é isso aí eu eu concordo contigo que vai ser o o que está lá no EAD eu concordo bem como tu coloca eu acho que tem que fazer uma diferença entre depoimento pessoal e interrogatório no depoimento pessoal a parte não tem o direito de permanecer em silêncio em qualquer circunstância isso agora quando for interrogatório aí eu acho que no interrogatório o não há esse dever de não tem uma penalidade ficar em silêncio né mas no depoimento pessoal se não falar vai ter uma penalidade daí seria no campo social tem que falar ou não né que é os casos aqui que a gente trata dos processos processos previdência previdenciário os casos de não dá para orientar o cliente a chegar e ficar em silêncio com base no 379 porque o juiz vai aplicar a pena de confissão tem que expor a verdade tem que falar do fato não dá para ficar em silêncio só pode ficar em silêncio quando for matéria penal que diga respeito a ele aí ele poderia ficar em silêncio mas nas demais situações não porém quando for interrogatório que aí é o juiz que pode de ofício ouvir as partes aí eu acho que aí a parte poderia ficar em silêncio não teria penalidade nenhuma não uma penalidade estipulada pela lei eu acho que eu acho nesse sentido que primeiro que o artigo 379 ele também está redigido mas essa tua colaboração aqui é muito interessante porque vendo lendo com vocês aqui esse 386 parece que ele ratifica a crítica nossa ao 379 no sentido de que a parte ela não pode ficar em silêncio então a orientação para o nosso cliente para o segurado a orientação que eu daria relendo agora os artigos com vocês e sempre nos atualizando é de não ficar em silêncio em nenhuma das duas alternativas nem no depoimento nem no interrogatório agora claro que dependendo da circunstância a gente sabe muitas vezes o segurado pelo grau de conhecimento técnico dele a grau de instrução ele poderia não ter um ônus processual no interrogatório é isso que o professor Camilo está dizendo ele estaria livre de um ônus quando a gente fala ônus gente use como sinônimo desvantagem processual isso é um ônus processual desde a da formatação desse conceito lá em Goldschmidt na doutrina alemã de processo então não dá para ficar em silêncio especialmente no depoimento pessoal agora se o INSS não vai na audiência enfim aí já nem tem o depoimento pessoal só teria um interrogatório então seria interessante esclarecer as questões essas circunstâncias essas questões a orientação seria de falar a não ser que envolvesse questão criminal aí também acho fundamental ali a menção anunciada no Conselho da Justiça Federal aliás quanto mais a gente estuda o processo mais a gente se dá conta que os enunciados do Conselho da Justiça Federal lá dos anos de 2017 e 2018 acabam nos ajudando a entender melhor as questões então a questão toda a questão toda é essa nós poderíamos no silêncio nós poderíamos no silêncio nós termos aqui o reconhecimento de uma confissão que é a chamada confissão ficta confissão ficta só não se confunde com a rebelia pelo momento procedimental em que elas se operam a rebelia tem a ver com a contestação não contestar e a confissão pelo fato de não comparecer em audiência ou comparecer permanecer em silêncio agora até a gente poderia falar comparecer permanecer em silêncio ou empregar evasivas à luz do artigo 386 que foi muito bem trazido aqui pelo professor Camilo então acredito que a questão ela esteja bem posta nesse sentido professor Camilo olha como a mentoria hoje de tarde olha como tudo acontece o INSS contestou genericamente e aí o juiz disse que não iria aplicar o plano de rebelia porque era fazendo a pública mas aí diz o colega o juiz despacha para o INSS atenção aos demais integrantes do time de elite o juiz não declara a rebelia e intima o INSS para que se manifeste especificamente sobre os documentos tais e tais e tais juntados pelo autor mas vem cá não se operou a preclusão conforme a tese aqui do time de elite no sentido do INSS ter perdido a oportunidade de fazer impugnação específica na contestação o juiz vai ser assessor do INSS para intimar para se manifestar sobre os documentos dos eventos 52 aos 58 olha que baita debate na mentoria que a gente teve hoje de tarde e aí o debate professor Rubinho o que eu faço agora ora já vou responder pelo menos o que a gente colocou ali ora o juiz não está dando um despacho o juiz está dando uma decisão interlocutória contrário ao autor aqui para começo de conversa cabe em baixa declaração e se for o caso a gente cabe o recurso dessa decisão se a gente entende realmente que houve preclusão para o INSS no que toca a contestação só para só para colocar uma situação próxima do que seria a confissão aqui que a gente está falando que seria os efeitos da revelia e se não os efeitos da revelia pelo menos os efeitos da preclusão pelo fato de uma contestação genérica do INSS mas os documentos foram juntados que fazem na contestação na no inicial não no inicial no inicial aí tem vários entendimentos mesmo não tem um tem um que se aproxima do interrogatório que é de que o juiz tendo o poder estrutório o juiz está buscando os esclarecimentos dos fatos eu vejo até esse entendimento na outra ponta agora se o INSS teve a oportunidade de fazer se não fez o juiz está relativizando ali os efeitos da preclusão e se colocando a favor de uma das partes me parece é um tema delicado né tema da prova mas se for juntado posteriormente você entende que dá para para se manifestar né porque ajudou o documento novo claro porque aí tem que ter um contraditório com relação ao documento novo agora então pegamos essa hipótese se fosse que não foi o caso concreto ali da mentoria mas se vai dar vista para o INSS do documento novo passa em alves o prazo o juiz tem que te banhar o INSS para falar de novo sobre aquilo sobre aqueles documentos aí tu poderia pensar se poderia falar no recurso se não falou durante o processo poderia também aí teria um problema de supressão de distância mas ali o juiz o juiz voltará ao tema intimar novamente o INSS aí me parece que a questão da imparcialidade do juiz ela ela com todo o respeito eventual opinião contrária mas para mim para mim é uma decisão gravosa ou gravosa ao segurado que pode ser objeto de recurso né Débora está dizendo que aqui se afirmaria que teria ocorrido a precursão né aqui na comarca de Tramandaí dos ataques na juízo é bem flexível quanto as provas a produzir fizemos cinco períodos de tempo especial no ano passado via vídeo onde só eu e o segurado e o perito estávamos presentes aqui então teve o advogado junto na perícia né que é algo que no interior até vem acontecendo bastante né o advogado digamos assim fazendo as vias de assistente técnico né então tem essa realmente essa possibilidade mas vamos lá professor Camilo vamos avançando vamos avançando que amanhã é feriado e o pessoal pessoal está preocupado já com o que vai fazer no feriado está sem voto está sem o áudio o último ali aí o direito deixa nesse do direito o direito ao silêncio é um dever eu acho interessante né porque a parte pode ficar quieta em algumas situações e seria tem algumas situações que o código coloca que a parte não pode falar né sobre fatos criminosos a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo que aí o direito ao silêncio aí deixa de ser direito e passa a ser um dever né eu acho interessante isso que o que também está no 388 é o dever de ficar em silêncio que aí o Fred de Falo direito ao silêncio é em certas situações um dever nas hipóteses em que o direito ao silêncio decorre da proteção constitucional e penal ao sigilo profissional o depoente não tem apenas o direito de recusar esse depor tem o dever de fazê-lo então nessas situações então a gente passa a ter o silêncio ou a omissão não só de falar né a possibilidade de não falar não como um direito mas como um um dever mais do que um direito eu tô e aí sim eu tô pensando eu tô pensando alto aqui Camilo não sei que não é também tão a nossa área que é que essas alterações da lei geral de proteção de dados mas será que isso não pode pode ter alguma relação também essa questão agora com com essa questão do sigilo alguma questão que que interfira nessa nessa questão da prova documental e também na prova oral assim eu acho que algumas vai acabar o sigilo do se tiver sigilo do médico do médico por exemplo tô pensando se no médico no acidente trabalha assim sabe uma caracterização assim ele não poderia tanto que ele nem pode falar quando é quando é quando é paciente dele né ele não pode falar algumas vezes com o com a concordância do próprio segurado ele ele fala né aí ele pode falar se tiver a concordância ele pode abrir mão outro ponto interessante se abrir mão ele pode falar se o interessado abrir mão ele pode ele tá autorizado a falar sim mas aí tem que ver também os limites né quem sabe que houve autorização em algumas circunstâncias né talvez que não haja uma liberdade total pra falar e encaminhando pro fim ali a solução né que tá lá no EAD e aí tá bem completo lá que o professor Rubim coloca que tá no tá no e-book também deve-se então separar o depoimento pessoal do interrogatório o depoimento pessoal é pedido pela parte contrária para obter a confissão enquanto o juízo pede que a a parte a falar não a ficar em silêncio tem que expor o fato né pra não correr o risco depois de perder o processo essa eu acho que é a conclusão final professor Rubim deixa eu ver aqui da tua eu perdi aqui o teu o teu material tu tinha alguma conclusão ali ou não essa conclusão que eu tinha colocado tu tá tu tá aberto ali tu tá aberto né com os materiais eu acho que podemos podemos inclusive colocar esse material ali no nos grupos VIP né nos nos três grupos VIP ali pro pessoal né eu acho que eu acho que fica fica bacana essa essa condução aqui da 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 questão e eu eu vou eu vou te fazer uma 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 pergunta professor Camilo que me me surgiu agora tô rabiscando algumas questões já pensando também no Incompany 3 o Incompany do dia 18 de junho o pessoal achou que foi brincadeira que nós começamos o churrasco às duas e meia da manhã e acabamos às seis e quarenta e cinco da manhã o churrasco professor Camilo o condomínio se enlouqueceu com a gente achando que a gente tava fazendo café da manhã nós tínhamos fazendo uma ovelha e a minha mulher a minha mulher a dona Misa Aline acordou de manhã com uma ovelha lá no que ela ela é vegana não quer é metia agora tá nessa onda quase vegana não come com carne não come acordou de manhã com uma ovelha só tinha só tinha os ossos Alcesto que tu tá gostando da história só tinha assim só um esqueleto e uma ovelha e ela aos gritos me chamou pra tirar tirar lá o o o cadáver então cortou aqui ou não o 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 Obrigado.